e salve 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 né todos aí minha galera do meu canal aí nivana tag e no vídeo de hoje como todo mundo aí já espera né a gente vai aqui junto né minha galera ver as novidades aí dessa terça feira tá minha galera que a novidade que foi lançada ontem né dia 27 né do mês 6 né esse vídeo tá indo para o canal dia 28 aí tá minha galera na quarta-feira beleza eu já convido você a ficar comigo aí até o final para juntos a gente vê aqui as novidades né tanto no boletim de notícia tanto no que a vaquim lançou na loja no pacote de ofertas e tudo mais beleza então fica até o finalzinho e vamos lá comigo ver as novidades uma das novidades que eu quero falar para vocês minha galera que eu até adquiri foi esse pet screen aqui ó que muita gente tava me perguntando onde tem esse pet screen esse pet screen aqui é um pacote né onde você comprava ele e vinha 350 acho que é 350 de moedas roxas e esse pet screen que eu achei fofo eu até coloquei o nome dele como príncipe né em homenagem aí o meu meu pet screen que eu doei ele né então eu para poder lembrar sempre do príncipe eu coloquei o nome dele príncipe beleza minha galera você vê que a data dia 27 do 6 que foi ontem né aí eu já sempre pensei como um pet screen que você ativa fica naquela data que você usou ele que é o nascimento né então vem esse pet screen 300 e poucos de de moedas você vê que eu já gastei as moedas roxa toda que eu comprei esse conjunto aqui de animação né onde eu tava muito afim desse conjunto aí que eu não sei o que lá de de ruas né é uma parada dessas eu fiquei muito apaixonado quando a vaquim lançou esse conjunto e aproveitei adquirir esse conjunto de animação e o cabelo e essa roupa aí né que essa blusa né calça não eu gastei com coisas que eu realmente queria né eu quase não invisto muito em moeda roxa foi a segunda compra né que eu comprei no jogo esse tempo todo aí né você gastar com limite ter seu controle comprar as coisas que você gosta isso aí é legal né minha galera desde o momento que você né tá comprando o que você quer e tal isso é muito bacana beleza eu queria tanto eu achei legal e comprei onde tava no valor de 50 reais o pacote beleza então por isso que ele não vai tá aqui nas paradas dos pacotes ó porque eu já comprei beleza aí ele é no valor de 50 aí vem esse outro aqui e com certeza deve ser retorno né esse pacote aqui depois vem esse aqui ó que a oferta das asas que também um retorno né as asas as roupas e esse aqui que é do signo né não é nem do signo é oferta da estrela glamourosa eu achei que era do signo mas não é também tem esse pacote aí beleza mas o pacote que mais chamou atenção foi esse aí que veio as moedinhas roxas né porque é a moeda mais que tá sendo válida dentro do jogo ok então praticamente é isso e aqui tem as parada né dos vips né quando vir ao mês vim um mês sete né os vips já tá falando aí ó das novidades dos vips né minha galera que vem em conjuntos as poses inspirado nas bonecas né das passarela né sempre quem assinante aí do vip ouro né que sempre ganha essas coisas bem bacana o bronze que né praticamente você é ativo mas para poder ter benefício da loja da dos corpos né das outras coisas né também e o prata também que é bem legal minha próxima assinatura vai ser no prata né em breve aí né deixa as coisas fluir que eu vou ser assinante do prata e aqui são os pacotes que estão relacionados aí beleza minha galera lembrando que tem também a festa aqui ó né pegue na em cima grátis né voltou lá as paradas em cima dos lgbt né caso você não foi lá e quando você entra na sala o pet screen novo tá lá no meio do cenário onde você pode tá vendo ele de pertinho para interagir aí com pet screen tá minha galera que eu achei muito fofo e caso você não queira comprar ele num pacote você pode comprar ele separado tá minha galera aqui também a música foi atualizada né do recanto né bem legal e as coisas estão fluindo né minha galera aí caso você não queira comprar o pet screen no pacote você pode comprar ele aqui separado né eu não vai mostrar aqui para mim porque eu já tô tem um ele mas vamos botar aqui para ele aparecer cadê aqui ó tá vendo aí você pode comprar ele separado caso você não não queira comprar o pacote beleza é o pet screen novo aí com a vaquinha lançou parada de caso a vaquinha não lançou nenhuma neta penúltima casa aí lançado e sempre deu atualizado aqui nas nas paradas dos clássicos também aqui nas partes dos conjuntos foi lançado essa parada aqui da onda onde eu achei muito topzera essa animação eu ia comprar depois desistir também foi lançado essa dança aqui tendência que é uma dança bem legalzinha também né que o avô aqui lançou essa parada aqui do baby boy também que é muito estiloso essa pose aí para você usar com seus amigos e coisa e tal né bem diferenciado e ali foi o penúltimo conjunto que foi do vento né minha galera eu não curti muito então comprei aquele que realmente eu gostei curtir beleza nas partes também de classe sempre dá uma olhada que sempre tá retornando aí né as poses poses em pá danças né sempre fique ligado beleza agora aqui nas partes de roupas né o avaquinha lançou umas roupas bem diferenciada inclusive o casaco aqui que eu tô usando que eu tô usando tá vendo tava até baratinho eu achei bem legal né então avaquinha lançou aí shorts camisa o casaco né e lançou algumas coisas aí né daqui para baixo o lançamento aí da semana passada beleza beleza nos modos clássicos né tem uma renovada aqui em algumas coisas alguns conjuntos né também voltou algumas coisas relacionada aí os lgbt né galera show de bola também agora do lado das mulheres o avaquinha lançou bastante coisa lançou cabelo lançou roupas aqui muito fofinha lançou algumas blusas ali bem diferenciada ó que legal lançou calça lançou saia jaqueta nosso lado das mulheres tá de parabéns minha galera sempre o avaquinha coloca muito mais coisas né para o lado das meninas né para o lado das garotas eu achei muito legal principalmente essas blusas que foi lançada semana passada também tem cada roupa aqui cada jaqueta muito top principalmente essa jaqueta aqui ó que é muito top ó ó que legal essa jaqueta aqui é show de bola né lá das meninas nos modos clássicos também sempre tá voltando algumas coisas aí vocês ficam ligado aí algumas coisas que pode chamar sua atenção também aqui aqui nas partes de móveis sempre quando é lançado algumas de nós". muitas casas lança móveis na casa lança móveis ou aváquinha tá dando uma renovada também aqui nos móveis né lançou algumas paradas aqui bem legal ó eu não tinha visto né essa parede aqui ó que maneiro né mas móveis aqui bem legal na esteira ideology diferente e maneiro né aqui não são as paradas aqui bem diferente é legal bem legal gostei aqui dessas paradas com a vaquinha lançou e também tem aqui do modo clássico algumas coisas que voltou também bem bem diferenciada beleza galera então praticamente as novidades todas são essa né os vips que vão se atualizar logo em breve quando vir ao mês tá bem legal gostei né eu achei bem diferente bem maneiro na ea sala aqui como eu falei para vocês né para vocês ir lá é só pegar aquelas em sigma caso você não pegou né grátis né não tem muita coisa lá na sala não e se divertir um pouco lá beleza minha galera então praticamente foi essas novidades espero de coração vocês tenham gostado tenham curtido eu muito grato pela sua presença até aqui o finalzinho tamo junto e até o próximo vídeo aí as novidades beleza até a próxima